Música Queridos amigos, estamos aqui reunidos no projeto Natal Todo Dia, do Recanto da Prece, para ler uma poesia de Maria Dolores, psicografada por Francisco Cândido Xavier, do livro Os Dois Maiores Amores. A poesia se chama Alegria do Natal. Agradeço, Jesus, a bênção do Natal que nos renova e aquece, em vibrações de paz aos júbilos da prece que te louvam dos céus ao pó que forra o chão. Agradeço a mensagem que te exalta, reacendendo o sol da nova era, nos cânticos da fé, viva e sincera, que nos refaz e eleva o coração. Agradeço as palavras em teu nome, naqueles que conheço ou desconheço, que me falam de ti com bondade e sem preço, conservando-me em ti, seja que verbo for, e as afeições queridas que me trazem, por teu ensinamento que me alcança, a sublime presença da esperança, ante a força do amor. Agradeço o conforto, de tudo o que recebo em forma de ternura, na mais singela flor que me procura, ou na prece de alguém, e as generosas mãos que me auxiliam a repartir as migalhas de consolo, seja um simples lençol ou um simples bolo, para a festa do bem. Agradeço a saudade dos entes que deixei noutros campos do mundo, que me deram contigo o dom profundo de aprender a servir, de entender e de orar, os afetos que o tempo me resguarda, sob fulgurações que revejo à distância, induzindo-me a ver-te entre os brincos da infância, nas promessas do lar. Por tudo em que o Natal se revela e se expande, a envolver-nos em notas de alegria, que o teu devotamento nos envia em carícia e de luz, pelo trabalho que nos ofereças, perante a fé maior que hoje nos invade, para a edificação da nova humanidade, ser louvado Jesus. Eu agradeço e desejo um Feliz Natal, e que Deus esteja sempre em seu caminho, te iluminando. Legenda Adriana Zanotto